Eu queria saber o que é, o que é Eu queria saber o que é, o que é O que é, o que é, o que é Sabe muito bem Como pode uma bomba Dentro de um tempo Vai me explicar direitinho Gente grossa, sabe muito bem Como pode uma criança Pode parecer que vem Eu falei, eu sou mim, eu sou da terra Eu sou do céu e do mar Pega o telefone, liga pra esse homem Diz que é pra ele Vem tentar Pega o telefone, liga pra esse homem Diz que é pra ele Vem tentar Eu queria saber Que é uma mulher E eu queria saber Não é um brinquedo Nem um segredo Eu não sei dizer Não é um brinquedo Não é um brinquedo Eu não sei dizer Que não é um brinquedo Eu não sei dizer Sem segredo Como pode uma bomba, estando dentro de um trem Vai me explicar direito o que tem de cantar e muito bem Como pode uma criança, como de uma rede, estando dentro de um trem Meu papel é a tole em torno da terra, que é todo o céu e do mar Ele é um orgânio, caramba, estando dentro de um trem Ele é um orgânio, que é todo oressiono e do mar O telefone briga para os senhores, que é pra ele, é verdade O telefone briga para os senhores, que é pra ele, é verdade O telefone briga para os senhores, que é pra ele, é verdade